Um homem foi esfaqueado pela enteada no distrito de Baguari, que é a zona rural de Governador Valadares. De acordo com a vítima, ele foi agredido ao tentar separar uma briga da enteada com a mãe dela, que é a companheira dele. Ih, Tomás, confusão na família, hein? Esse caso aconteceu lá na rua Coronel Roberto Soares, lá no distrito de Baguari. Segundo informações, o casal estava em casa, fazendo aquele momento social, estavam consumindo bebidas, e segundo informações, a mãe começou uma discussão com a enteada desse homem de 37 anos. Ele tentou intervir para que não acontecesse viso de fato, mas ao ele entrar na situação, tirando a mulher, que é a companheira dele, a atual companheira, a enteada ficou com raiva e ela agrediu esse homem com um tapa no rosto. Segundo informações, ele tentou segurá-la com mais força, aí ela conseguiu se desvencilhar e com uma faca, atacou esse homem com um golpe no abdômen. Ele foi socorrido por um vizinho, um amigo, portanto, até o hospital municipal, mas não quis dar sequência na queixa por se tratar de uma confusão entre famílias. Então, ele deixou esse caso aí para a polícia civil, no caso, vai só representar, falando o que aconteceu, foi uma agressão, foi uma violência doméstica. É, Tomás, mas como houve aí, meu amigo, esse faqueamento aí, você pode ter certeza. Aí não, aí não, aí é ação penal pública. Aí a polícia civil vai montar em cima, vai montar em cima. Tanto que a gente está noticiando aqui, ué, já pensou? Sujeito de enfiar faca no outro. Não, mas eu não vou, deixa pra lá. Ah, só apurou aqui. Ah, o outro dá um tiro no outro ali, pá! Ah, acertou só de raspão. Deixa isso pra lá. Não é assim não. Não é assim não. Uma coisa é eu, Tomás. Na esfera civil tem um problema aqui. Comprou o carro, comprou a moto, me vendeu o tênis, eu reclamei que o tênis estava sujo. Aí entra em nós. Aí nós podemos não representar. É direito civil. Aqui, ó. Agora, direito criminal, não. Direito criminal, ele está no palio do Estado, meu amigo, ó. Ação penal pública. Incondicionada. Oxi! Tive bons professores. Ela vai responder por isso aí, Tomás Assenteada. Gente do céu. Esfaqueou o próprio padastro na frente da mãe para os credos. Gente, isso não era um domingo? Não era um almoço? Não era um almoço? Não era um almoço?